É isso aí, e olha ela conhecida na vizinhança por Rosinha, mas o nome verdadeiro mesmo é Clementina. Você vai ver agora a figura que Caju e Totonha encontraram aqui em Belo Horizonte, e vão descobrir com o seu desse apelido tão carinhoso, só. Vem que Dona Rosinha fazendo mais sucesso lá pelas ruas da região Morael. Fazer a festa lá, hein? E lembrando o seguinte, Caju e Totonha todo sábado, meio dia e vinte, aqui na sua Record, Minas. O sábado que vem no Caju e Totonha tem... Nossa! Olha gente, o sábado é fora. Eu e Natália, a gente vai ser muito forte. O sábado é forte. Como é que é o sábado? Peraí. Estandar no pedal, lembrei. Estandar no pedal. Nós não vamos contar. Não vou entregar, vou entregar. No Caju e Totonha desse sábado, meio dia e vinte. Gente, olha, muito obrigado pela sua audiência, fiquem com Deus, amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta, hein? Às onze e vinte da manhã. Ótima terça-feira pra vocês. Tchau, tchau, até lá. Tchau, tchau.